Música 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 A gente não vai ver o que é 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 o que é. E aí E aí E aí E aí E aí Quando se acabe, é que acabou a carreira. Tinha 36 minutos de duração. Então, eu vejo, eu vejo que é roxo. Repite? Vale, vale. Vale. Porque não sobe muito agora, não? Aqui na cozinha, porque se han baixado para baixo. Por que não? Porque tendria que quitar a carreira. Não, agora não posso, eu. Claro. Que não vamos ficar quietos todo o tempo. Agora. 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 Agora.